Vamos voltar no tempo É uma homenagem ao artista chave Nosso querido Carlitos Olhando pra você E as mesmas emoções Sentindo Lindo foi todo o especial de 82 Emoção pura extraída do fundo do coração de Roberto Carlos O diretor e roteirista Carlos Augusto Oliveira Fez o rei contracenar com quem ele mais gosta As crianças Bruna Lombardi, Cristiane Torlone e Irene Ravache Deixaram o amigo tremendão de boca aberta Nesse musical do Velho Oeste Sem esquecermos de beldades como Lídia Bronde Débora Bloch e Carla Camurati Outras cartas surgiam da manga assim Como a dama Regina Duarte E a coisa ia muito bem Até apareceu o Reginaldo Faria dando uma de durão Aí o tempo fechou Carlitos, o adorável vagabundo Nos ensinou que a amizade é uma das coisas mais importantes da vida Tão segura Tão segura Porque essa é pra guardar do lado esquerdo do peito Amigo Amigo é pra essas coisas Estou aqui Amiga Amigo Vamos voltar Vamos voltar no tempo Amigo 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 Amigo